Caio a chuva sobre as matas Oça pintada na mirada carabina Cai galinha do puleiro, ai ai Quando passa um caminhão Cai a vareta do alto, ai ai Depois que estoura o roxão Cai rola na poeira, se não for firme o peão Cai o pobre passarinho na boca do assalpão Cai o peixe na emboscada, ai ai Na rede dos pescadores Na onda dos candidatos, ai ai Cai os pobres eleitores Cai a fruta e apodrece Depois que ela madurou Cai as folhas, o vento varre Depois que o galho murchou Cai no laço o pantaneiro, ai ai Quando você acha moado Cai no laço do amor, ai ai O coração magoado Cai o botão da roseira Vai deixando o chão porrado Cai os milagres de Deus Pra perdoar o pecado Lampião também caiu, ai ai Sendo um forte cangaceiro No dia que ele caiu, ai ai Alarmou o Brasil inteiro Nesse mundo tudo cai É um ditado verdadeiro Só ainda não vi cair a fama dos violeiros 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 É um ditado verdadeiro